Ai, 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 ai Eu sou o coletor O chão lá mandou me dizer A vida e o olhar de quem vê E nesse filme quem faz é você O meu orixá me falou Assim está meu bem Meu chão lá tem sorte e tem reza também A vida e o olhar de quem vê E nesse filme quem faz é você O meu orixá me falou Assim está meu bem